Ah, vem aí o novo programa da RedeTV, galera. Pois é, a RedeTV escolhendo o nome do novo programa das manhãs do Eddie Johnson e da Aline Prado. Pois é, o moço da pinta no rosto, Eddie Johnson, vai ter um programa aí nas manhãs da RedeTV. E aí, vocês acham que vai colar? Eu não gosto de jogar água no chope de ninguém antes que as coisas aconteçam. Mas eu já digo de antemão que a RedeTV, na minha opinião, está girando, rodando, caindo no mesmo lugar. Porque ele já tem um programa feminino pronto, que é o Volt Conta, que é o programa da Claudete. Conta com patrocínio. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o programa da Claudete. Eu perguntei para a RedeTV, a RedeTV diz que está aí verificando o que vai ser feito com a programação. Em breve, eles vão informar as novidades. Mas eu acho desnecessário você, primeiro, abrir mão de uma comunicadora como é a Claudete. Com todo respeito à Aline e o Eddie, se querem inseri-los, daria para botar os três ali. A Claudete teria total espaço para fazer esse programa. Na minha primeira, de cara, essa é a minha opinião. Segundo ponto, será que, na verdade, precisa criar um novo programa e aumentar e vai resolver o problema da audiência? O crítico problema de audiência na RedeTV de manhã? De cara, me parece que não, gente. Porque a RedeTV tem cacos na programação. Tem igreja, tem infomercial. Aí tem um programa do João Kleber, que não tem nada a ver nesse horário da manhã. É um programa com muito mais cara de fim de tarde, para entregar ali para a Sônia Abrão. Seria um programa melhor. Então, não tem um jornal de manhã, a RedeTV, que ajudaria a fazer com que um telespectador se habituasse com uma programação. Então, não que eu acho que a Aline e o Eddie não possam dar conta do recado. Mas eles vão ter uma missão muito complicada de lançar um programa no horário que está totalmente desconjuntado na programação da RedeTV e para tentar fazer a coisa aí acontecer. Acho que é uma missão ingrata e difícil. E não acredito que a audiência vai ser muito diferente do que a Claudete, que já tem um público, já está aí na estrada há anos, vai conseguir. O nome do novo programa será Bom Dia Você, uma mistura de Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, com mais você, com você na TV. É uma mistura de um pouquinho de cada nome e deu Bom Dia Você. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Flávio Rico, inclusive a data da estreia. O colunista do R7 informou que a estreia vai acontecer no dia 25 de abril, depois do feriadão de Tiradentes, ou popularmente conhecido como Carnaval 2. Boa sorte, Aline, que é uma ótima comunicadora. Boa sorte ao Eri, porque o Eri, além de não ter essa pegada de comunicador, ele é um ator, é um humorista dos melhores. Vai estar numa praia aí que não é a dele, mas é um desafio e ele pode, é claro, se especializar e ir bem. Agora, eu acho melhor, eu achava melhor fazer o que a Globo está fazendo. Pega o Vou Te Contar, reajusta, deixa a Claudete lá, põe a Aline, põe o Eri, vê o que dá para fazer. Bota o Eri ali numa pegada de humor, põe o fofoqueiro de plantão ali para fazer fofocas. Aí eu acho que a coisa iria melhor na Rede TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri